12h20, já de volta com o Destaque de Polícia. Dessa vez a gente vai falar sobre a eleição para a OAB, Sessão Amazonas, que está cada vez mais quente, ao ponto de explodir. Um dos candidatos, inclusive, diz ter sofrido um atentado. Quem explica essa história pra gente é o repórter Danilo Alves, na tela do Agora. Isso mesmo, um artefato explosivo foi arremessado contra o veículo do candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Amazonas, Euler Carneiro, na tarde de ontem. O circuito de câmeras do escritório dele, que fica aqui na rua Atenas, no conjunto Campos Elíseos, na zona centro-oeste de Manaus, registrou um carro preto passando pela rua e arremessando o explosivo. Eu escutei a explosão, foi muito forte, eu desci, fui até o local, verifiquei os estilhaços do artefato e verifiquei que danificou um pouco o farol do meu carro. O candidato não descarta a possibilidade de um atentado em relação às eleições. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia e o pleito para a presidência da Ordem acontece no dia 27 de novembro. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. Coloca a imagem de novo aí desse atentado. É uma coisa terrível, né? Nossa, eu fiquei até com medo quando eu vi o Catolé estourando ali embaixo do carro. Uma coisa... Por favor, né? Coloca a imagem aí. Acerta. A imagem fala, né? Preciso nem comentar nada. Vamos em frente com o programa da comunidade. Você que está ligado conosco, vamos trazer informações agora sobre a eleição para os conselheiros tutelares eleitos. A lista já foi divulgada pela Prefeitura e quem traz os detalhes para a gente é o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, depois de 18 horas de apuração manualmente, o nome dos novos 45 conselheiros tutelares e suplentes foram anunciados nas primeiras horas desta terça-feira. A apuração seguiu pela noite e entrou pela madrugada e a última urna foi aberta às 4 horas e aproximadamente 45 mil pessoas participaram do pleito. Ao todo, 165 pessoas disputaram as eleições e o maior número de vagas era para a Zona Leste. Em dezembro, os novos conselheiros tutelares e suplentes irão participar de um curso de capacitação e a posse acontece no dia 10 de janeiro do ano que vem. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Diego Cativo, pelas suas informações. A gente não pode mais nem se mexer aqui que o diretor Ivan Nascimento lá de dentro está... Oito! Ah, se aquietar. É porque ele estava na faculdade. Medroso. Olha, mano... Vamos em frente, né, Marcinha? Vamos em frente. O coitado estava na faculdade ontem quando deu a confusão toda, por isso que ele está até agora traumatizado, coitado. Vamos lá, 12 horas e 23 minutos, o seu irmão não enxerga, ok, obrigada. Vamos para falar sobre os Jogos Olímpicos, a manutenção do gramado da Arena da Amazônia será retomada ainda esta semana. O trabalho estava parado há quase um mês devido à falta de pagamento e a gente espera que seja feito logo essa manutenção para estar tudo pronto aí para os Jogos, né? Coloca na tela a reportagem. Essa foto mostra as condições do gramado hoje. Boa parte da grama foi atacada por uma praga. Sem manutenção, o problema se agravou. A empresa responsável pela grama estava sem receber havia seis meses. Uma dívida de 400 mil reais que o governo acumulou e só pagou hoje. A prioridade do governo, número um, você tem que ver que tem que ser a educação, a saúde e a segurança, né? O esporte, as outras coisas, pode esperar um pouco mais. A empresa deve começar a recuperar o gramado ainda esta semana. O gramado, ele continua vivo. O que se perdeu foi parte da área foliar, mas isso a gente consegue recuperar com facilidade. A gente tem maquinário, produtos e conhecimento suficiente para a gente fazer a revitalização desse gramado. E com 60 dias a gente já tem um gramado exatamente como estava antes. O gramado tem que estar pronto até agosto do ano que vem para os Jogos Olímpicos. Os campos dos centros de treinamento também vão passar por melhorias. Olha aí, a gente está trazendo aí essas reportagens. A gente espera que, francamente, tudo dê certo e que essa falta de pagamento aí realmente não se repita para que o projeto termine e que o gramado ali da Arena da Amazônia fique tinindo e bonitinho. 12h25, Amaral. Pois é, eu prefiro os serviços essenciais ao gramado da Arena da Amazônia, que como a gente vê, rapidamente vira comida de lagarta. Já era para ter tido um planejamento de repasse da administração dessa arena para a iniciativa privada e tirar mais esse custo de cima da máquina pública. Sabe por quê? Porque o remédio para matar lagarta do gramado da Arena da Amazônia vai sair do meu e do seu bolso. É dinheiro público investido para a manutenção desse gramado que fica muito bonito na foto quando está verdinho. Mas que é caro. Não é brincadeira, não. É caro por demais. Marcelo Asmar, vamos em frente. Tem um projeto social que eu gostaria muito de falar aqui no programa da comunidade que é realizado lá no bairro da União. Uma coisa bacana da gente mostrar. Pois é, Amaral. É uma escola do bairro da União e vem colocando na grade curricular muita cultura para pelo menos 300 alunos. Coloca na tela para mim. Bruno tem 19 anos e já terminou o ensino médio. E foi através do projeto na antiga escola que ele aprendeu a gostar das artes. Eu antes não costumava dançar muito. Com o tempo fui adquirindo conhecimentos na dança, tanto na parte teórica como na parte prática. Porque a gente estuda uma história. E com o tempo comecei a adquirir certos conhecimentos. Eu comecei a me movimentar, aprendi bastante coisa. O projeto Encantarte já existe há oito anos e vem transformando a história de alunos da escola municipal Antônio Matias Fernandes. Trabalhar a cultura numa escola municipal é algo bem complicado porque o aluno em si, ele vem cru, ele não conhece essa realidade. Ele não conhece a música amazonense. Hoje o nosso homenageado é o Chico da Silva. Então, apresentar o Chico para os alunos, mostrar o quanto ele é importante para a cultura amazonense, leva a nossa música para fora do Estado. A nossa cultura, especialmente a cultura do Estado do Amazonas, tem que se estender, não só essa coisa do consumo, mas também essa coisa de fomentar essa cultura. E a única forma é interagindo. Ao todo, 300 crianças aprendem aqui o sentido de amar a arte. É muito importante e gratificante poder ajudar o projeto da escola. E é uma coisa que eu gosto também de cantar. É muito importante, eu adoro. Olha só, nenhuma criança envolvida com esporte, envolvida com cultura, envolvida com essas atividades da sua escola, perde o rumo da sua vida. Nenhuma. Todas as crianças que os pais têm esse cuidado de envolver na dança, na música, de envolver no esporte, envolver nessas atividades extracurriculares que ocupam esse espaço vazio da vida das crianças, sempre vai para um caminho certo. Eu acho que está de parabéns essa iniciativa lá da escola, principalmente o Rodrigo, que é o diretor lá, que acabou dando essa entrevista aí, que eu conheço há muito tempo, sempre foi envolvido com atividades de ajuda e de colaboração com as crianças aí. E principalmente nesse momento que ele é gestor, ele traz aí mais uma vez essa colaboração e essa educação. É muito fácil você se envolver e fazer só o seu trabalho. Fazer o plus é que te faz seu diferencial. Parabéns, viu, para todo mundo aí. Esse é o tipo da escola que a gente fala aqui no programa agora e que a gente espera ver cada vez mais multiplicada. É a escola que não tem muro, é a escola que não tem portão, é a escola viva da qual participa toda a comunidade. É a escola que se transforma em uma ferramenta de transformação realmente social. Ela faz esse viés. E no momento em que executa muito bem esse papel que é de educar, a gente vai ter nessa comunidade menos violência. É a figura da escola substituindo, por exemplo, o distrito policial. É o que todos nós queremos ver na prática. São 12 horas e 29 minutos com esse exemplo bacana e com essas imagens a gente se despede, desejando a você uma ótima tarde, dizendo que outras informações você acompanha aí, 6h20, no Jornal em Tempo. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo rapidinho para o pessoal lá do Estúdio S. Está todo mundo acompanhando o programa aqui. Um grande beijo para vocês. O Estúdio S aqui me ajeita, me ajeita linda aí. Fica lá na rua Gabriel Gonçalves. Beijo, Sandra. 323-650-878. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.